O Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Geraldo dos Santos, para fazer a abertura desta sessão solene de títulos honorários de cidadãos tirênsias. Bom dia a todos. 9 de setembro de 2023, conforme o artigo 21 do Regimento Interno, será transcurso desta primeira sessão solene, havendo número regimental de edilidade, em nome de Deus declaro aberta a sessão solene da Câmara Municipal de Tiras. Peço o Vice-Presidente para ver. Bom dia a todos. Bom dia, Prefeito, Criadores, Vice-Prefeito, nossas autoridades atléticas, e todos os nossos convidados da cidadania e da medalha Zeca Bontempo. Bom dia a todos. A festa do Tirense Ausente é uma promoção da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Tiros, organizada pela Associação Cultural e Social Tirense, com apoio de toda a comunidade tirense. Iniciou-se no ano de 1998, com o objetivo de arrecadar fundos para a ampliação e reforma da Igreja Matriz. Hoje, o objetivo principal da festa é incentivar o trabalho voluntário, a prestação de serviço, como de unir a comunidade no espírito de cidadania, para promover o turismo, a movimentação econômica e, consequentemente, o desenvolvimento e a geração de renda em nosso município. Cidadania Honorária. Cidadania Honorária é um título de honraria que uma pessoa de importância recebe da Câmara Municipal de uma cidade. O título de cidadão equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. Tal título será concedido às pessoas físicas que, notoriamente, têm prestado relevantes serviços para o progresso e desenvolvimento do município de Tiros. A partir do decreto dos títulos de cidadãos honorários, vocês passam a ser considerados conterrâneos e irmãos. Eu vou passar a palavra e a resolução. A Mara vai ler a resolução, por favor.